There'll be girls across the nation, I don't eat this up Baby, I know that it's your son Love, love, love Love, love, love Hoje eu vou chapar até uma hora Nada me incomoda, vou me comemorar Vamos fazer história Acende a bomba, que hoje é só vitória Ei, irmão Hoje eu vou chapar até uma hora Nada me incomoda, vou me comemorar Vamos fazer história Acende a bomba, que hoje é só vitória Deu cigarro em braço, uma blanche só de raca Na humilde mando salvos, vagabundo tão em casa Um bom viva na estrada, no pique do meu plano Nossa rapaziada, ritmo vietnã Pensou essa censura, no censor das viaturas Na parede assinatura, contenção tá na cintura E o busão ou Mercedes, se tem risca de nota Tem piranha na rede e as vadias que brotam Só estão pelas verdes, a procura das onças Nas escamas de peixe Mas aí, foda-se Ela me quer, eu quero ela Bela donzela, pega na lapela Fica só naquela, há momentos e gela Quer ser minha cadela Cinderela, não vivo essa novela Eu passo, ela traga Eu salgo essa taça A mina vai com salma, que essa água tá amarga Ei, irmão Hoje eu vou chapar até uma hora Nada me incomoda, vou me comemorar Vamos fazer história Acende a bomba, que hoje é só vitória Só quero tempo pra fumar, transar Fazer dinheiro, dominar o mundo com os meus guerreiros Não perguntei o preço, euro, libra ou dólar Empacota os pesos, põe na mala do Corolla Madruga fria, noite gelada O ataque é te ataca o fogo na baga Sua liberdade, qual o preço que paga? Esfoga os magos nessa água salgada A morte anda de mão dada, junto com a vida A cada quadra mole o busque na ferida Aprende na porrada, sangue na camisa Sua mente é fraca, sua alma agoniza Sobrevivente do caos, subindo pelos degraus Eu só quero que é meu, eu já me dei o meu aval Nesse jogo sujo, o mundo é nossa glória Fazendo história Ei, irmão Hoje eu vou chapar até uma hora Nada me incomoda, vou me comemorar Vamos fazer história Acende a bomba, que hoje é só vitória Ei, irmão Hoje eu vou chapar até uma hora Nada me incomoda, vou me comemorar Vamos fazer história Acende a bomba, que hoje é só vitória Ei, irmão Hoje eu vou chapar até uma hora Nada me incomoda, vou me comemorar Vamos fazer história Acende a bomba, que hoje é só vitória Qual é, Felp? E aí, olha que nação, irmão Tá dormindo aí, véi Tô te ligando, você não me atende, mano Tempo pra sonhar não, mano Acorda aí, véi Vamos trabalhar no bagulho lá, mano Que eu tô precisando de dinheiro, tipo Já tô aqui embaixo, já, mano Manda os moleque me trombar onde nós marcou, mano Ué, rasta Já é, mano Tô mandando os menor desse aí Tamo junto E aí, ó